Item 23, processo 48.500, 3.799, 2012, 23. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Electricidade do Acre, em face do AI 22, 2013, SFF, que aplicou a penalidade de multa por terra recorrente descumprido e instruções gerais do manual de contabilidade do setor elétrico, no que se refere ao envio de balancetes mensais padronizados. Diretor, relator, doutor Divaldo Santana. Pelo termo de notificação 243, 2012, a SFF encaminhou para a Eletroarco o relatório de fiscalização que descreve uma constatação em uma não conformidade. Essa não conformidade é o não envio tempestivamente do BMP dos meses de janeiro a novembro de 2011 em uma determinação. Após manifestação do acusacionário, a SFF emitiu o AI 22 aplicando a multa de mais de 2 milhões de reais. A inflação foi enquadrada no inciso 7 do artigo 6º da resolução 63. A multa representa 0,66% da receita livre da empresa. Ou seja, o TEP é 1% para esse tipo de multa. Em 14 de 3, a empresa apresentou recursos alegando que as falhas foram provocadas por problemas ocasionados quando a migração do sistema informático contestando também a dosimetria aplicada. Em 10 de 4, a SFF emitiu a análise pedido de consideração mantendo a decisão. Em 25, o processo foi amedistribuído e foi solicitado o parecer da Procuradoria que se manifestou pelo parecer 338 de 19 de 6. É o relatório. Procuradoria... Procuradoria reitera o parecer 338 de 2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É, como eu já disse antes, a Eletro A que justifica que a infração, o envio intempestível decorre da migração do sistema informático e que contratou a empresa para resolver o problema e, a partir disso, entregaria no prazo. A SFF, por meio da exposição de motivo de decisão, informa que a concessionária havia enviado todos os BMPs atrasados em 5 de 1 de 2012, ou seja, já havia se passado mais de um ano e seis meses desde a data de vencimento do envio do primeiro BMP. Além disso, a SFF informou que existem outros certos processos administrativos relativos ao envio do planejamento eleitoral com o envio do BMP, RIT e PAC. Acho que alguns desses, eu mesmo já trouxe aqui na semana passada. Mesmo assim, a SFF analisou o pedido de conversão de multa em advertência, verificando que havia sido imputada a Eletro A que a atuação por idêntica à infração nos quatro anos anteriores. Além disso, não considerou de pequeno potencial ofensivo as consequências da infração. Procuradoria entendeu que, embora a atribuidora regasse a existência de problemas técnicos, a multa deve ser mantida. Acho que, de fato, a infração cometida não é de pequena potencial ofensiva, mas a dosimetria é exagerada. Por exemplo, recentemente, transmissores tiveram multa entre 583 mil, aí está o processo, e 2 milhões e 200, aí está o processo, por ter atrasado mais de 24 meses a operação comercial de determinados ativos. Eu peguei só alguns ativos importantes. Acho que esse tipo de inflação é mais grave, esses dois aí, do que a cometida pela Eletroac, mesmo com a reincidência. Por isso, altera a dosimetria para 0,09 da receita líquida, que resulta em uma multa, a meu ver, ainda elevada. Mas acho que é adequada para a inflação cometida e para o caso da incidência, reincidência. Essa multa passaria a ser mais de 274 mil e 500 reais. Dentro do exposto, do que consta do processo aí, de Estado, voto por conhecer no mérito de aprovimento parcial o recurso da Eletroac, reduzindo a multa para 274 mil e 533 reais e 60 centavos, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Volto com o relator. Também acompanho o relator, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito de aprovimento parcial o recurso, deposto pela Companhia da Eletroac, reduzindo a multa para 274 mil e 533 reais e 60 centavos, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente.